Três motivos pelos quais é muito difícil fazer uma educação positiva. Partindo do princípio daquele conceito da disciplina positiva, de que nós não queremos que a nossa criança se sinta pior para se comportar melhor, quais são os três fatores pelos quais é tão difícil fazer a nossa criança se comportar baseado em contingências de reporso positivo. O primeiro principal motivo é que nós temos um modelo de criação que nos foi dado, que faz com que a gente reproduza e faça de forma automática as mesmas coisas que fizeram conosco. E que muitos de nós pensávamos, imagina, vou fazer muito diferente com meu filho, só que na hora que a gente vê a criança fazendo aqueles comportamentos que a gente julga inadequados, inapropriados, que a nossa sociedade não aceita nessa época que a gente está vivendo, isso traz para a gente sensações, reverbera no nosso íntimo sensações de quando nós éramos criança. E aí nós tendemos a replicar e fazer exatamente tudo aquilo que a gente julgava, condenava, criticava e que não queria fazer com as nossas crianças. E aí entra no segundo motivo, que é a dificuldade de ter espelho, de ter modelos diferentes, positivos para fazer com a nossa criança. E aí a minha dica é que então você procure referências, que você procure leituras, pessoas que você confia, pessoas que você acredita, que você admira, para ver um pouquinho pelas redes sociais, pelo que essas pessoas escrevem, pelo que essas pessoas fazem, um pouco de outros modelos para te inspirar, para te dar ideias, para te ajudar. E o terceiro motivo é que nós pais estamos extremamente estressados, porque hoje é exigido de nós que a gente seja excelentes profissionais, que a gente seja excelentes relacionamentos, que a gente tenha excelente relacionamento de marido e mulher, que nós sejamos excelentes pais, que a gente cuide perfeitamente da saúde, da criação, da educação dos nossos pequenos. O nível de exigência é absurdo em cima dos pais. Nós temos menos rede de apoio. Antes, nós éramos criados em vilas, em família, em comunidade, que todo mundo se ajudava. Sempre tinham tios, avós, que participavam, que davam suporte para a educação das crianças. Hoje em dia está todo mundo cada vez mais trancado, fechado, e nós perdemos conexão com pessoas com ideias diversas, que tinham vários modelos diferentes, que traziam um pouquinho. Então, sempre tinha aquela tia que era mais permissiva, tinha aquela avó que era mais rígida, que não deixava tanta permissividade. Então, nesse conjunto de pessoas, a gente tinha diferentes estratégias, o que ajudava a um pouquinho ser de um jeito, outra hora ser de outro jeito, o que fazia com que a gente tivesse flexibilidade. Então, você pai, você mãe, não precisa ficar culpado, porque está difícil mesmo para todos nós, principalmente para quem tem filhos neurodivergentes, principalmente para quem tem filhos com necessidades especiais, que precisam ainda mais da nossa energia, da nossa dedicação, precisam muitas vezes de mais dinheiro para que possam fazer tratamentos, então precisa que esses pais trabalhem mais e mais. Para você, pai, que sente que precisa de ajuda, conte com a gente. Nós temos, além desse conteúdo do YouTube, um curso gratuito, totalmente gratuito, na nossa plataforma de cursos. Você consegue acessar esse curso, que se chama Cultivo do Equilíbrio Emocional. É para ajudar os pais a se regularem, a ficarem menos estressados, a terem mais condições de se sentirem felizes, de ajudarem mais os seus filhos. Esse curso está lá no site, institutosingular.org, e você consegue acessar, e depois eu quero que você venha me contar o quanto ele te ajudou aqui nos comentários. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, e de se inscrever no meu canal do YouTube, para que você receba outros conteúdos como esse. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho